Fala pessoal, tudo bem com vocês? Aqui o Arthur trazendo um aviso aqui pra vocês, tá? É um aviso, lembre-se, é um aviso, não é um vídeo, é um aviso, gente. O aviso é simples, sabe o YouTube? Ele não tá mais enviando notificações pros canais infantis, tipo o Lucas Neto, o meu canal, né? Porque o meu canal, eu sou criança ainda e ele é infantil, então, gente, todo dia vocês passam lá pra ver um vídeo novo, mas eu não sei se vai ter vídeo novo, porque eu tô meio assim, descansando do canal, sabe? Porque eu tô... é muito trabalhoso, gente, tá? Na verdade, é uma preguicinha mesmo de fazer uns vídeos, é porque, na verdade, eu tô com falta de criatividade pra trazer um vídeo pra vocês, tá, gente? Mas então, foi esse o aviso, tá? E, gente, também os comentários estão sempre desativados. Pra isso, pra vocês conseguirem se comunicar comigo, vocês vão aqui, ó, peraí, deixa eu fechar aqui o YouTube. Vocês vão no... como é que fala? Ai, peraí, gente, calma aí. Cadê o app? Ah, tá aqui, ó, o Instagram, gente, porque eu tenho um perfil no Instagram feito por mim, e vocês podem deixar lá seu comentário. Tipo, ó, aqui, ó, ó, aqui, meu car... aqui, ó, peraí, peraí, gente, aqui, ó, Arthur Futro. Se vocês pesquisam Arthur Futro, ó, vocês vão aqui na pesquisa e vão pesquisar. Calma aí. Que porcaria, ó, loja, não cliquei em loja, não. Aê, vocês vão pesquisar. Ó, esse é o Instagram do meu amigo, Nicholas Mineboy, gente. Sigam ele, tá? Meu amigo. E, gente, ó, vocês vão pesquisar assim. Arthur... Peraí, Mineboy, não. Arthur Futro, tá? Arthur Futro. Assim... não, 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 peraí, gente. Gente, Futro, Arthur Futro, assim. Vocês estão vendo que vai ter dois. Arthur Futro Ferrari e Arthur Futro. Mas é esse Arthur Futro aqui, tá, gente? Esse aqui, ó, o segundo. Esse primeiro eu tinha na minha antiga conta, tá, gente? Tem... Que tem 67 seguidores. E isso aqui, gente, é uma fanfare que eu fiz, tá? Foi uma troslagem. Eu acho que não pegou ninguém. Então, essa é... Né, é uma coisa, tá, gente? O meu perfil. Daí vocês podem ir numa foto... Vocês podem ir numa foto minha. E lá nos comentários pra vocês, né, comentar. E daí eu vou estar respondendo alguns comentários, tá, gente? Então, foi esse o aviso. Espero que vocês tenham gostado. E tchau! 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 Tchau!